Quero e não quero Quero, mas uma vida a dois eu quero Teus lábios sem sorrir não quero Mas os carinhos teus já quero Teu corpo sem amor não quero Mas juntos eu e tu já quero Viver longe de ti não quero Mas ter-te só por mim então eu quero Quero e não quero a meu dar Sinto e não sinto a ti e anseio Acordo sempre quando vou sonhar Sei e não sei se o teu amor quero encontrar Meus olhos sem os teus não quero Mas uma vida a dois eu quero Teus lábios sem sorrir não quero Mas os carinhos teus já quero Teu corpo sem amor não quero Mas juntos eu e tu já quero Viver longe de ti não quero Mas ter-te só por mim então eu quero Teu corpo sem amor não quero Mas juntos eu e tu já quero Mas juntos eu e tu já quero Viver longe de ti não quero Mas ter-te só por mim então eu quero Aplausos 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 Aplausos